Olha, essa aqui ficou assim, obrigatoriamente, na medida que ela passa o pé por cima, que ela tem que pisar aqui. O pé dela não vai fazer volta, ela não vai ter esse entendimento. Então, eu coloquei esse ganchinho aqui muito flexível, ela não pode ser forte para não impedir que a queda da arapuca quebre. Então, esses daqui não são dos pára, mas é o que elas vão se preocupar. Ela vai passar, mais ou menos aqui assim. Então, ela tem que, obrigatoriamente, pisar nisso aqui, ó. E pisar nesse do meio aqui, é um disparo. Já esse aqui, eu modifiquei. É dessa forma aqui, de uma forma que eu faço a armadilha de laço. Fiz uma fenda assim aqui, forçando para cima e ela está tocando lá, lá no final. Então, ela tem que pegar a isca ali, ela tem que descartar muito delicado aqui, muito sensível. O ruim de ser aqui, porque qualquer outro pássaro que vier, ela dispara. E a nambu preta continua cantando aqui. É umas, mais nem duas horas ainda da manhã, acredito que elas ainda vêm da hoje. Então, eu vou me camuflar de novo. Agora, eu vou testar para ver se tem erro, né? E aí, gente, está na... Uma pega de verdade. Não pode errar, deixa eu ver. Descolar. E aí, gente, está na hora. 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 Você puxa. E aí, gente, está na hora. E aí, gente. Eu vou botar bem maneirinho. Eu vou botar bem maneirinho. Porque eu já sei. E aí, gente, sabe? Eu vou colocar seus palos aqui. E aí, gente, está querendo puxar com um lado aqui. Olha, ó. Agora é botar mesmo aqui. E eu disse que ela triscou aí, tem que cair porque está bem, está bem fretsinho. Olha aí. O nosso propósito é compartilhar conhecimento de sobrevivência selvagem para ser usado com responsabilidade como defesa pessoal caso vier porventura um dia se encontrar perdido na selva, já que a quantidade de pessoas que se encontram perdido a cada dia só tem aumentado.